Um comentário da nossa querida Giselda Eu nunca vi um plantio de enriquecimento dar certo Acho que é caro, com poucas chances de sucesso E que esse recurso seria melhor utilizado Restaurando áreas degradadas abertas Vale a pena a gente colocar o comentário da Giselda Algum comentário seu, Renato? Não, não, a Giselda tem razão Eu acho que tem circunstâncias onde é mais indicado mesmo plantar em área aberta Plantio em área aberta, com certeza, em termos de sequestro de carbono Ele vai ser muito mais efetivo pelo dinheiro investido Em sequestrar CO2 da atmosfera Porque ele vai partir de zero, a área está aberta Tem pouco carbono, é um pasto E ele vai virar uma floresta Então o quanto ele vai conseguir absorver de carbono É muito maior sim A questão que a Giselda nunca viu um plantio de enriquecimento dar certo É importante, eu acho que tem que avaliar Pode ser que algumas áreas os plantios realmente não deem certo Eu já vi fotos publicadas até pelo Sérgio O Sérgio está fazendo quase um podcast sobre restauração Sobre plantios de enriquecimento bem sucedidos Mas é verdade também, Giselda Eram áreas bem detonadas, que a gente costura falar Bem abertas Então é quase um plantio em área aberta Numa matriz florestal com várias aves isoladas Então é verdade Eu não sei se um plantio de enriquecimento Dentro de uma floresta muito fechada Seria alguma coisa que dê certo Que isso seja viável economicamente Então o comentário da Giselda é importante E isso lembra uma questão importante É que restauração não tem um remédio só para todas as situações E isso não tem um remédio só para todos